Quando a gente fala em 50 tons de cinza, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tirando aquele aspecto de qualidade duvidosa do filme, vamos deixar isso um pouco de lado. Vem a questão do sadomasoquismo, da sensualidade, do envolvimento entre os dois protagonistas, né? Pois é, mas a lista de hoje, eu selecionei seis filmes que vieram antes de 50 tons de cinza e que, olha, meus amigos, colocam ele no chinelo. Inclusive, fazem 50 tons de cinza parecer até um conto de fadas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E pra quem ainda não sabe, o Refúgio Cult agora tá com uma página lá no Apoice. Pra você que não sabe o que é o Apoice, é uma forma com que você pode colaborar financeiramente com pouca coisa pra ajudar na produção e na melhora cada vez mais do canal. Se você ainda não conheceu Apoice do Refúgio, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá que tem muita recompensa bacana pra vocês também. Então vamos lá, 50 tons de cinza, como eu tinha mencionado, é um filme que muita gente não gosta. Eu não sou chegado, eu acho que como filme ele também não funciona, eu acho uma produção super superficial, digamos assim. Mas se você gosta, tudo bem, gosto não se discute. Mas eu peguei seis filmes hoje que, pra mim, tratam do sadomasoquismo, da sensualidade, e de todas essas coisas bizarras referentes a isso, muito melhor, muito mais intensamente do que os 50 tons de cinza lá. O primeiro da nossa lista é um filme de 1975 chamado A História de O. Pouquíssima gente aqui no Brasil conhece esse filme. É uma produção entre a Alemanha e a França. E a história segue uma jovem fotógrafa conhecida apenas como O. Ela começa a se envolver com um cara lá, um cara boa pinta, cheio da grana. Só que o relacionamento deles, logo no início do filme, no primeiro ato, já se transforma em algo mais voltado pra questão do sadomasoquismo, né? Pra eles tentarem abordar coisas completamente diferentes nessa área aí. Só que, como se não bastasse, o cara propõe umas coisas pra essa menina e ele acaba dividindo, vamos pôr assim, essa menina com o irmão de criação dela, que é um cara que leva eles lá pra uma casa que tá cheio de outras meninas. E aí vira uma bagunça, vira uma festa, tem as meninas lá e eles começam a fazer uma coisa mais estranha, mais bizarra que você pode imaginar nesse senso aí. Então, é um filme bem antigo. Não é um filme, obviamente, pra todo mundo, mas quem gosta desse tipo de temática, vale a pena você tentar procurar. Se bem que esse filme é muito difícil de achar, mas dê uma buscada aí na internet que, com um pouco de esforço, você vai conseguir encontrar. O segundo da nossa lista também é um filme bem maluco nesse sentido. Tô falando do filme de 2001, A Professora de Piano, do grande diretor Michael Heineken. Inclusive, eu já fiz vídeo falando desse cara aqui, que os filmes dele geralmente são polêmicos, né, geralmente chocam. E esse aqui não é diferente. Ele segue uma professora de piano que, logo no início do filme, você já vê que a mulher não é psicologicamente muito estável. E o mais interessante desses filmes que eu tô citando aqui é que a maioria deles trata muito do psicológico. das pessoas que são meio, digamos, não muito estabilizadas emocionalmente, né, que tem algum tipo de problema mesmo psicológico. E aqui não é diferente. Essa professora, ela é completamente retraída, né, em termos do sexo, etc. A mãe dela é extremamente protetora, e isso pra uma mulher de 40 anos. A professora tem mais ou menos isso. E ela acaba se envolvendo com um aluno dela, um cara, sei lá, 20 anos mais jovem, pelo menos. E só que ela estipula algumas coisas pro cara, ó, pra você conseguir se relacionar comigo, você vai ter que me amordaçar, me amarrar, fazer isso, sentar em cima de mim, blá, 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 blá. Não posso falar tanta coisa por conta de quem? Do nosso querido YouTube, né, YouTube? Ó, não tô falando nada, hein? Mas é um filme aí que, em alguns momentos, vai dar aquele choque. Então, se você tem interesse, procura. Ah! E o número 3 da nossa lista de hoje é um filme bastante conhecido. Quando ele foi lançado lá, há quase 5 anos atrás, ele deu um bafafá danado aí. Tô falando de Ninfomaníaca, de 2013, a primeira parte. O filme é dividido em duas partes. Eu gosto bastante mesmo da primeira parte, eu acho que é um filme ótimo. Além dele ter ótimas interpretações, cenas memoráveis, né, a direção do Lars von Trier, que eu gosto muito desse diretor dinamarquês maluco. Tem gente que não gosta e a segunda parte eu acho que é um filme bem razoável. Então, se você ainda não assistiu, dê foque na primeira parte. Ele conta a história de uma mulher que tá contando a história pra um outro cara lá, da história dela todinha. Nossa! A história da mulher que tá contando a história... Enfim. E ela começa desde quando ela era uma garota, né, dos impulsos que ela tinha no sentido. E ela, desde quando ela se descobriu ali, adolescente, digamos aí uns 16, 17 anos, né, e ela começa a fazer os negócios lá e desenfreadamente. Pra mim, o mais interessante de ninfomaníaca é que você vê a agonia da personagem, porque o fato dela ser ninfomaníaca faz ela ser uma pessoa perturbada consigo mesma, porque nada pra ela já surpreende mais. Quando ela tá ali na fase dos 40 anos de idade, digamos assim, ela já tentou de tudo, ela já fez de tudo. Então, nada mais é novidade. Ela não consegue mais suprir muito aquele sentimento. E, ao mesmo tempo, ela quer evitar de fazer as coisas. Então, o conflito é muito interessante, né. Então, é um filme que, se você olhar por esse lado, é um filme muito bacana. Claro, mais uma vez, tem algumas cenas fortes aí. Então, cuidado na hora de assistir com alguém. E o número 4 da nossa lista é um filme de 2002, chamado A Secretária. Nesse filme, a gente tem a Maggie Gyllohall, irmã do Jake Gyllohall. A atriz fez também o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Você deve se lembrar dela por esse filme. E ela tem essa cara, né, de anjinho e tal. Mas nesse filme aqui, meu amigo, vou te falar uma coisa quanto a história de uma jovem, né, que tem problemas emocionais, tem problemas psiquiátricos e ela começa a trabalhar pra um cara, né. O nome do cara é Edward Grey, né. Não sei se lá o Christian Grey, né, se eu não me engano, o nome dos 50 tons de cinza lá, foi baseado nesse personagem, pelo menos o nome. Ou até mesmo algumas características, sei lá, né. Então, esse cara tem manias sadomasoquistas e ele acaba conquistando, né, seduzindo, digamos assim, essa jovem, né, que já tem uma mentalidade um pouco mais fragilizada. E ela tá até tentando, né, levar uma vida... Ela tem um namoradinho e tal, tranquilo, mas esse cara acaba levando ela pra alguns lugares. Esse filme tem umas cenas bem icônicas nesse sentido aí do envolvimento entre os dois. O cara pede lá pra ela fazer umas coisas aí nada muito convencionais. É um filme interessante do gênero. E o penúltimo da nossa lista é um filme espanhol de 1989 chamado Atami. Esse filme é dirigido pelo Pedro Almodovar, que é um ótimo diretor. Dirigiu lá A Péria que Habita, que é um dos filmes mais conhecidos desse diretor. E esse filme tem o Antônio Bandeiras como protagonista. Ele tava bem novinho, o filme tem quase 30 anos de existência. E o personagem do Bandeiras aqui, ele é um jovem, mais uma vez, um personagem que é completamente impactado psicologicamente, fragilizado, digamos assim. E ele é simplesmente obcecado por uma atriz. Ele é obcecado pela mulher. E o que ele faz? Ele sequestra essa mulher, leva ela lá pra casa dele e prende a mulher na cama e fala assim, ó, enquanto você não se apaixonar, não morrer de amores por mim, você não vai sair daí, você é minha prisioneira. E claro que várias coisas acontecem no decorrer, né? Muita coisa acontece e você vê o envolvimento crescente desses personagens. Tem algumas reviravoltas no decorrer do roteiro. É um filme muito bacana. Afinal, eu, não sei vocês, mas eu gosto muito das produções do Almodóvar. E esse filme aqui é um clássico dele. Sem contar que a música desse filme é composta por ninguém mais e ninguém menos do que Enio Morricone. Confira. E o último da nossa lista, eu diria que é o cidadão Kane desse gênero sensual no cinema. Eu tô falando de O Império dos Sentidos. Filme japonês de 1976. O filme se passa na década de 30, lá no Japão, onde uma ex-prostituta, mais uma vez a gente tem essa história de que ela se envolve com o chefe dela, o senhorio lá de onde ela tá trabalhando. E no decorrer do filme a gente vê a crescente desse relacionamento deles, que inicialmente é uma coisa bem mais tímida, mais sutil. Mas rapaz, lá no final, no último ato, a coisa vai se intensificando, vai ficando mais forte. Sem contar que eu diria que quase metade desse filme são os dois dentro de um quarto fazendo coisa. Então, principalmente, ele dá metade pro final e as coisas que eles vão fazendo, daí pro final vão ficando cada vez mais bizarras. Também nesse sentido aí de sadomasoquismo e tal. É um clássico do gênero. Se você gosta desse tipo de filme, eu diria que é um filme praticamente obrigatório. Bem, então é isso. Você já assistiu algum desses filmes? Deixa aqui nos comentários o que você acha deles e também vai e procura. Eu sei que alguns desses filmes são difíceis de achar, mas quem quer, acha. Quem procura, acha. Então, dá uma garimpada aí, que se você curte, eu acredito que você não vai se arrepender. E vai esquecer de uma vez por todas aí o tal dos 50 tons de cinza. Ah, se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda bastante a gente aqui também. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.